A ideia é simplificar a gestão de lead. Observe, toda vez que alguém se cadastrar no seu site, ele vai ser enviado para um pipeline de venda e o seu time de venda pode conduzir esse lead por meio do funil. Bem simples, objetivo e eficiente. Se cadastrou, o vendedor se vincula a esse lead, movimenta esse lead para ir em contato e aqui ele pode também entrar em contato com o cliente clicando no botãozinho aqui do telefone. Ele é redirecionado para o WhatsApp do cliente. Além disso, a gente tem a integração com o botão do WhatsApp. Ou seja, toda vez que o usuário preencher o formulário dentro do botão do WhatsApp e enviar uma conversa, ele vai ser redirecionado para o WhatsApp e também os dados dele serão enviados justamente aqui para o Kanban para que você e o seu time de venda consiga acompanhar esse lead. Eu não consigo porque eu não sou esse vendedor, né? Eu vou colocar aqui. Eu como vendedor me vinculei a esse lead. Eu como gestor consigo visualizar todos os funis de vendedores específicos. A gente consegue editar todo o funil para a necessidade da sua empresa adicionar manualmente, fazer o upload de uma lista de leads. A gente consegue analisar o resultado por período, por exemplo. Hoje, por exemplo, aqui a gente teve 71 leads, 15 vendas. Na verdade, não tinha atualizado, mas agora foi 23 leads, 2 vendas. A gente tem meu time, onde a gente cadastra nossos vendedores. Temos clientes, onde toda vez que você movimenta um lead para cliente, ele se torna cliente. E também a gente consegue adicionar um cliente ou fazer pesquisa pelo cliente. Tem o menu produto, onde a gente consegue também adicionar serviços ou produtos e vincular esses serviços e produtos lá no funil vinculado a um lead específico. A gente tem as nossas integrações do WhatsApp e do Webhook, que a gente consegue pegar esses dados lá do formulário. Além disso, a gente tem teste grátis de 20 dias. O nosso valor mensal é R$ 49,90 apenas para você ter uma gestão eficiente de leads aí na sua empresa e conseguir metrificar por período o resultado do time, o resultado de investimento de marketing e tudo mais. Eu ficaria muito feliz em tê-lo como usuário de teste para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso software e oferecer um CRM simplificado, eficiente para pequenos e médios negócios. Te espero no teste. Grande abraço.